Não, o outro pé Não, o outro pé Esse é o amigo João Teimoso É um cara que tem resiliência Você pode importuná-lo, bater nele E ele volta à mesma posição Ele se criou muito forte João Teimoso é um exemplo de pessoa Que aguenta sobrecarga É um cara resiliente Meu nome é Leonardo Távora Meu nome é Leonardo Ele tem a origem alemã Leon é do latim, quer dizer leão Porque leão em alemão é lever Então o alemão pegou o leão do latim E colocou o hart, que quer dizer duro Então o leonart em alemão quer dizer duro como um leão Eu faço jus a meu nome Eu me criei forte como um leão Assim como eu estou tentando criar meus filhos Que vocês viram nesses vídeos aí Eles praticando atividade física de maneira regular Afim de que tenham a resiliência do meu amigo João Teimoso Os cães ladram, mas a caravana não para Esta é uma frase que a gente usa para dizer Que apesar de que os cães estão latindo para a gente As pessoas estão querendo nos parar, nos agredir A gente segue com a caravana Aqui na Bíblia Eu gosto muito do Salmo 22 Que ele diz que Ainda que eu me perca os piores desertos Ainda que eu esteja abandonado no mundo Ele não vai me abandonar Eu acho que a nossa fé Ela tem de ser primordial em nossa vida Em primeiro lugar A gente tem de ter resiliência pela atividade física Como eu falei Já em vídeos anteriores Que a gente faz atividade física E a gente cria em nosso organismo O Brain Derived Neurotrophic Factor Que é o Neymar, que eu chamo Ou o Bichinho da Felicidade Isso fisicamente nos enrobustece A gente fica mais forte Mas também a fé inabalável É um grande fator para a resiliência O título deste vídeo Eu fiz questão de colocar como Neymar Resiliente Adeus Cai Cai Por quê? Todas as pessoas que assistem ao futebol Se lembram bem que Neymar Ele tinha um grande defeito Que era Em toda jogada Ele caía rapidamente E não concluía a jogada Ele achava melhor receber a falta Do que concluir E o Messi Que é menor do que ele Sempre conseguia concluir a jogada Sem cair Mas hoje mudou E Neymar agora está ficando Com o meu amigo João Teimoso As pessoas continuam batendo nele Os cães continuam a ladrar Mas ele agora está mais resiliente Ficando mais em pé Mas nós que temos O estudo da resiliência Em nossas cabeças A gente sabe que o Neymar Chegaria a este ponto De parar de cair E se tornar um cara resiliente Primeiro porque o Neymar Ele tem o Neymar dentro dele Ou seja, ele tem o Brain Derived Neurotrophic Factor Que é aquela proteína Que causa todas aquelas coisas Que eu já falei N vezes em vídeos anteriores Então já parte desse pressuposto De que o Neymar Tem aquele Neymar Que é a proteína dentro dele Porque ele é um grande atleta E segundo lugar Se você analisar os vídeos do Neymar Quando ele era adolescente Criança ainda Ele já era um cara programado Para isso Ele nasceu Para ser o que ele é hoje É um prazer muito grande Ver o Neymar Sendo o astro que ele é E eu não tenho dúvidas De que ele será Um dos dez maiores jogadores De todos os tempos Ou estará entre os cinco maiores De todos os tempos E eu acho que esse ano Ele já concorre Para ser o melhor do mundo Porque ele está resiliente O Neymar é um grande exemplo De uma pessoa Que se criou Desde a infância Com resiliência Com trabalho para a resiliência Através da atividade física Mas também da programação Daqueles que o cercavam Fé Neymar Brain Derived Neurofactor na veia E Deus no coração Para você O Salmo 22 Para que você se mantenha Incólume Sofrendo as pressões da vida Obrigado Obrigado